Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiz um pedido aqui no MercadoLivre e chegou. O que será? Olha só, esse vídeo aqui foi rapidinho, só porque eu estava ansioso para gravar logo ele, mas vai ter um vídeo melhorzinho depois detalhado com o título certo para o vídeo. Olha só, o que chegou para mim foi essa câmera IP. Eu achei ela de início, eu não gostei muito dela porque ela não tinha uma opção de eu acessar ela por IP, somente pelo aplicativo ou pelo site deles. Mas com o tempo fui começando a gostar do resultado da câmera. E está aqui, o que vem dentro da caixa é isso aqui. Ela foi baratinha, você encontra, dependendo do estado de onde você mora, de R$ 70 a R$ 125,00. O preço mais barato que está lá na lista, mas tem gente aí vendendo a R$ 200,00, R$ 300,00. E eu acho que não vale tudo isso. Eu comprei ela, foi R$ 125,00, o frete grátis, mas já sabe, o frete vem incluído no aparelho. E como eu disse, eu achei a qualidade boa, o idioma do manual não é em português, é meio complicadinho de fazer a configuração, mas tem vários vídeos aí na internet ensinando como fazer. E eu vou fazer o meu. Veio essas buchas para fixar na parede, esse suporte para colocar no pezinho dela e esse ferrinho. Ela tem detecção automática de movimento, se passar alguém na frente dela, ela vai seguindo. Ela tem um alarme. Ela também, essa câmera, ela também tem preset, digamos que você configura pontos. Você quer que ela vire automaticamente para aquele local, você configura antecipadamente. Depois, basta apertar no ícone que ele vai direto. Isso tudo vai ser abordado no próximo vídeo. Eu vou deixar um card aqui e o link na descrição quando o vídeo estiver pronto. E coloco isso aqui assim. Ela não é a prova d'água. Ela tem a opção de você guardar aqui as informações no cartão de memória. que é colocada aqui em cima. E tem três tipos de configurações para configurar o aplicativo. Tudo isso vai ser feito no próximo vídeo. Aguardem que está para sair do forno. Então, era isso. Chegou o final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E se você quiser ver essa câmera desmontada, basta ter 100 likes aí, que aí eu desmonto essa câmera para mostrar como é que ela é por dentro. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.